Música Nas reportagens especiais desta semana você acompanhou os investimentos em infraestrutura e compras de equipamentos que estão sendo feitos para as Olimpíadas e ainda conheceu uma modalidade olímpica e paralímpica, o badminton. Para não faltar energia durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, o Parque Olímpico do Rio de Janeiro recebeu obras de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Música Foi o primeiro empreendimento a ficar pronto dentro do Parque Olímpico, que fica na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. A subestação vai ser a responsável por fornecer energia elétrica para todo o parque, onde vai acontecer a maioria das competições dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016. A obra durou 12 meses e incluiu a instalação de linhas subterrâneas, a construção da estrutura e a compra de equipamentos. Música O que a subestação provê é a independência de alimentação de dois pontos distintos, de modo que a saída, a alimentação final não vai sofrer se houver algum problema, mesmo que não seja apagão, qualquer problema de alimentação na entrada, isso não afeta o nosso cliente final. Música Entender como o sistema vai funcionar é fácil. Toda energia produzida no Brasil, vinda de hidrelétricas, usinas térmicas ou campos eólicos, integra o Sistema Interligado Nacional, que abastece subestações espalhadas pelo país. A subestação olímpica é alimentada pela energia de duas outras subestações, a Barra 2 e a Gardênia, por meio de linhas subterrâneas de alta tensão, 138 kV cada uma. As linhas foram construídas para a obra. As duas fontes de energia são recebidas de maneira independente. A energia é distribuída por painéis alimentadores para as oito arenas e outros edifícios do Parque Olímpico. A potência total da subestação é de 120 megavoltampere, suficiente para abastecer um bairro onde vivem 43 mil pessoas. Música O lugar que vai demandar mais energia aqui no Parque Olímpico fica bem ao lado da subestação. É o Centro Internacional de Transmissão, onde vão ficar as TVs do mundo inteiro, que vierem para cobrir os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. São esperados 27 mil jornalistas de todos os tipos de mídias, vindos de mais de 200 países. Música Para evitar falhas, a subestação foi construída para operar com uma potência 50% superior do que é necessária. As duas fontes externas independentes garantem a distribuição, mesmo se uma delas parar de funcionar. Toda tecnologia é de última geração. Os equipamentos podem também ser operados remotamente da central da Light. Depois dos Jogos, a subestação vai integrar o sistema de abastecimento da Zona Oeste do Rio. Música A carga dessa subestação, que hoje está dedicada só ao Parque Olímpico, ela vai ser interligada, quer dizer, os cabos de 13.8 KV vão ser interligados aos cabos da Light, das outras subestações, para que atenda também às cargas ao redor, vamos dizer assim, daqui do Parque Olímpico. Música A execução foi feita por uma parceria entre a estatal Furnas e a empresa privada Light, que fornece energia elétrica para a cidade do Rio de Janeiro. Já os recursos vieram do Ministério de Minas e Energia e somaram 152 milhões de reais. Música Depois que terminar os Jogos, aquelas alimentações, como eu falei, que suprem o Parque Olímpico, não teria mais a necessidade de redundância que você vai utilizar então para a região do Rio de Janeiro. A Vila Olímpica Paraíba é o principal centro para a prática esportiva de João Pessoa, e atende a atletas de base de alto rendimento, além de estar aberta ao público em geral. Reinaugurado em março deste ano, o local receberá um milhão e meio de reais em recursos do Ministério do Esporte para a compra dos equipamentos. Música Aqui a gente tem ofertado hoje 18 modalidades e estamos adquirindo equipamentos, inclusive em parceria com o Ministério dos Esportes, o ministro acabou de assinar. A gente pretende ofertar com a compra desses equipamentos cerca de 32 modalidades olímpicas, não olímpicas e paralímpicas. Nós iremos fazer hoje um apoio, um aporte de um milhão e meio para a compra de alguns equipamentos que faltam, e a ideia nossa é fazer da Paraíba também parte da Rede Nacional de Treinamentos, que vai ser um legado que nós vamos deixar em todo o país a partir dos jogos olímpicos. A gente tem cerca de 5 mil alunos matriculados nas escolinhas oferecidas. A gente tem um corpo docente de cerca de 100 professores que ministram as escolinhas todos os dias, em todos os horários, das 5 da manhã até as 22 horas, de segunda a sábado. Aqui é para a comunidade, é público, então a gente abre a escolinha e a escolinha entra cada um. Mas a gente tem um teste de seleção para detectar esses talentos. E aí sim, a gente começa a trabalhar e aí eles vão desenvolvendo naturalmente. Eu fui de natação, aí eu vi o pitoque saltando, aí eu gostei e vim também para aqui. Eu acabei gostando e fiquei. Um lugar especial para todos nós que precisamos nos exercitar, principalmente eu que já entrei na terceira idade esse ano. A gente antes caminhava por fora para não perder o pique, né? Mas agora está tudo aí reformado, está tudo bonito, novo, né? Fora a oferta de modalidades, a gente tem uma pista de caminhada, a gente tem aeróbica, a gente tem diversas atividades para crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos em geral. Então a Vila Olímpico Paraíba, ela está no coração dos paraibanos e representa o futuro do nosso esporte. Tem lazer, tem esporte para todas as idades, né? Convênio entre o Ministério do Esporte e a Confederação Brasileira de Ginástica, no valor de 7 milhões e 200 mil reais, permitiu a compra de aparelhagem para 13 centros de treinamento pelo país. Esse equipamento é de grande importância para a ginástica brasileira, especialmente a modalidade trampolim. Esses são os equipamentos bons homologados pela FIG, a Federação Internacional de Ginástica. Por que eles são bons? Porque as medidas deles, as dimensões, a tela, tudo é de padrão já estabelecido pela FIG, é de competições internacionais. Com a chegada desses equipamentos, iguala, né? A gente não tem mais aquela preocupação de, ah, chega lá, vou ter que, a fase de adaptação, a parte de treinamento também, a evolução é muito mais rápida do que o equipamento que é o ideal. O tempo que você toca na tela é completamente diferente, a sensibilidade também é outra, os estímulos são outros. E um equipamento desse facilita muito e melhora muito também o condicionamento físico do atleta saltando durante as competições. O convênio do Ministério do Esporte, ele está, na verdade, implantando 12 estados, mais o Distrito Federal, com o objetivo de desenvolver em três modalidades, a ginástica artística, a ginástica rítmica e a ginástica de trampolim. Daqui, certamente, sairão muitos atletas que vão nos honrar, não só nos campeonatos nacionais, mundiais, nos Jogos Olímpicos e Parolímpicos, mas, mais do que isso, vai levar ao nosso país, de norte a sul, de leste a oeste, o que eu chamo de legado imaterial, que é despertar nos nossos filhos, nos nossos jovens, a vontade de praticar esporte. Bom, fui campeã brasileira no ano passado, a minha expectativa é manter meu título, conseguir a vaga do PAN, consegui minha vaga no Mundial, ir para o Pré-Olimpico e, se Deus quiser, participar das Olimpíadas. Hoje, o nível do trampolim melhorou bastante, a gente está crescendo bastante, a gente já viu alguns meninos do juvenil, pré-infantil, tudo subindo na categoria, já com um nível bem mais evoluído, bem mais técnico, para saltar e competir. Eu acho que a ginástica está evoluindo a cada ano que passa. Modalidade que integra competições olímpicas e paralímpicas, o badminton consiste no jogo de raquetes e petecas, que pode ser disputado individualmente ou em duplas, por homens e mulheres. Professor da Rede Pública de Ensino em Brasília, Jailson Azevedo, apresenta o esporte ainda pouco conhecido no país. O badminton é uma modalidade olímpica, atualmente tem um bom desenvolvimento no Brasil, mas é uma modalidade que surgiu nos países asiáticos, principalmente na Índia. Era conhecido como Pona, e daí, por a Índia ser uma colônia britânica, a Inglaterra, como em outros esportes, ela conseguiu colocar as regras no jogo, e o nome badminton surgiu por causa de um palácio chamado Casa de Badminton. Os jogos são em simples e em duplas. Existe simples masculino e simples feminino. Simples é um contra um. Em duplas, existe a dupla masculina, a dupla feminina e dupla mista. Inclusive, é a única modalidade olímpica que homem e mulher disputam uma mesma competição. O objetivo do jogo é golpear a peteca com a raquete, a peteca de nylon ou peteca de perna de ganso. O objetivo é golpear a peteca e fazer com que ela caia do outro lado da quadra adversária. No caso, o outro atleta vai impedir a tal realização do objetivo do outro atleta. Então, fica na sequência de golpes. O objetivo é cair dentro da linha, na demarcação da quadra, é ponto para o adversário. O saque não pode ser realizado de qualquer maneira e isso faz uma diferenciação ao tênis. O tênis e o saque é feito no fundo da quadra e pode sacar acima da cabeça. No caso do badminton, não. O saque tem que ser abaixo da linha da cintura e isso impede que o adversário já faça um ataque. Então, na verdade, o objetivo do saque é colocar a peteca em jogo, querer fazer o ponto. Geralmente, a prática é em locais fechados, mas pode ser jogado em local aberto. Isso dependendo do clima. Nós estamos tentando introduzir o esporte, porque é um esporte prazeroso, atrativo, dinâmico. E aí, nós estamos em introduzir isso e colocar na nossa cultura também, que é um esporte bastante saudável e bastante interessante. Nesta reportagem, você vai conhecer como será o Centro de Formação Olímpica em Fortaleza. A estrutura para a prática de dezenas de modalidades está sendo finalizada. O equipamento como um todo é um equipamento diferenciado. Eu acredito que, pelo que a gente já acompanhou no Brasil, nós não temos um equipamento como esse que está sendo entregue aqui. Desde a pessoa poder ter toda a estrutura de alojamento, refeição, a parte de treinamento. Você imagina que o CFO é o maior equipamento da América do Sul. E o Ceará tem a honra em Fortaleza, a capital, de espelho. Então, assim pra gente, é de uma importância hoje, não só estadual, nacional, é de uma importância mundial. E é com esse respeito que a gente está recebendo esse estômago aqui no Ceará. Nós temos a piscina, a piscina olímpica, uma piscina ímpar no Brasil, né? É o top na parte de natação e saltos ornamentais. Então, isso está instalado aqui hoje, já no Centro de Formação Olímpica. Nós temos a pista de atletismo também, o top nacional e internacional. Nós temos dentro do... nós temos um ginásio, certo? Totalmente confortável, com ar-condicionado, certo? Poderão ser feitas várias competições dentro desse ginásio. Nós temos um ginásio de treinamento, onde consta aqui dentro, pra gente poder treinar badminton, treinar toda a parte de ginástica olímpica. Temos aí duas quadras de treinamento, de vôlei, futebol de salão, basquete. Todos esses equipamentos serão certificados, certo? Tanto pela Confederação Nacional, como a Internacional. Nós estamos na parte aí de acabamento. Consequentemente, a gente conclui ali o piso do ginásio principal. E a instalação das cadeiras retráteis, os acabamentos nos camarotes, nas salas, o acabamento geral na parte de instalações elétricas, hidráulicas, certo? O físico da obra, ela já está pronta. Castelão, hoje, tem 4 mil lugares de vagas, 2 mil cobertas e 2 mil não cobertas, certo? E você usar o equipamento aqui. Então, houve todo esse planejamento, essa engenharia, de interligar o complexo. Então, existe uma passarela unindo os dois equipamentos. Nós aqui também temos a busca da certificação LEED, certo? Que é uma certificação mundial na parte de sustentabilidade. Então, muita coisa aqui foi feita também nesse foco. O centro de formação olímpica, ele vai mudar totalmente a realidade do esporte cearense. Então, não sou cearense, acho que do Nordeste.